Oi moradores do Casa GNT! Estão preparados para as dicas de hoje? Eu transformei em uma confeitaria, mas tem muita ideia boa para você usar aí na sua casa. Dá uma olhada! Aqui a gente está usando dois tipos de porcelanatos diferentes e com formatos diferentes também. Primeiro eu tenho essa régua aqui de madeira que tem 20 por 1,20. E aqui a gente usou um outro porcelanato, padrão mármore, mas as placas tinham 90 por 90. O que a gente fez foi cortar as placas de 90 por 90 em faixas de 20 centímetros para conseguir fazer esse piso listrado. Para criar um efeito mais legal no piso ainda, eu assentei o porcelanato a 45 graus. É uma paginação em diagonal. Isso dá uma perspectiva incrível para o ambiente. E para fazer o acabamento, a gente usou um rodapé de polipropileno, que é bem resistente à água. Eu escolhi um modelo de cortina romana, mas ela foi confeccionada com uma tela solar. Isso significa que vai ter uma cara bem de casa, mas vai ser muito fácil de limpar. A tela solar é o material mais indicado para você fazer cortinas de cozinha. Aqui eles não vão fazer comida de verdade, mas vai ser muito fácil de tirar para limpar. Vamos instalar! Por que eu escolhi o acabamento dessa cor? Porque quase todos os revestimentos da minha cozinha são bem claros, ou se não, em tom pastel. É uma coisa que deve acontecer muito na casa de vocês também. Piso branco, paredes brancas e o resultado, um ambiente frio. Então a gente começa a entrar com esses revestimentos em tons de madeira e fibras naturais, justamente para esquentar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Esses materiais estão aparecendo em vários pontos diferentes. Piso, parede, persiana e também em alguns detalhes da decoração. Essa ideia dos cabideiros é fácil, fácil de vocês usarem em casa. Super legal, por exemplo, um quarto de criança, onde tudo precisa ficar à mão. Boné, mochila, camiseta. Ou na cozinha da sua casa mesmo, se você gosta, que todas as coisas fiquem bem acessíveis. Agora eu quero saber o que você achou dessa transformação. Deixa aqui o seu comentário, o seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, gente!